Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês os meus coloridos desse livro maravilhoso Fire Tales, da Emily Lideral Oberg, acho que é assim Eu vou começar mostrando essa capa aqui, que é a primeira página, na verdade, né? Que eu sou apaixonada por esse resultado final aqui Era só essa bandeirinha aqui, né? O restante eu que desenhei e eu gostei muito do resultado final Eu fiz aqui os cogumelos, a fadinha, a borboleta E eu achei que ficou bem no clima, assim, de conto de fadas, esse fundo colorido Eu gostei muito, eu achei que combinou bastante, assim, com o tema do livro, né? Então, eu sou apaixonada por essa página A próxima página é essa Eu também gostei muito Esse fundo foi com giz pastel Esse fundo aqui foi com aquarela, tá, gente? Aquela aquarela de pastilha E é o fundo manchadinho, já tem vídeo aqui no canal Esse aqui foi com giz pastel seco, tá? E eu lembro que eu colori esse aqui com Prismacolor E foi um dos primeiros coloridos que eu fiz Se não o primeiro colorido Com Prismacolor Foi na mesma época, né? Que eu recebi o Prismacolor e que eu ganhei esse livro Então, deve ter sido o primeiro ou um dos primeiros Eu gostei bastante do resultado final Mas é que eu ainda estava aprendendo a colorir com Prismacolor, né? Aqui foi um fundo com aquarela também E foi com Prismacolor que eu usei pra colorir Eu gostei muito desse colorido Ele ficou bem intenso Bem pigmentado Do jeito que eu gosto Eu amo colorido assim com cores intensas O próximo foi esse Que eu amei fazer esse vestido, gente Eu achei que ficou bem legal Aqui eu fiz, né? Um efeito dourado no vestido Eu fiz os ratinhos com um pelinho Eu fiz umas pérolas aqui Tentei fazer, né? Um efeito de pérola Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas eu tentei fazer um efeito pérola Então, tem várias coisas que eu tentei fazer aqui nesse desenho E eu amei o resultado final também E o fundo eu fiz com lápis de cor, tá? O próximo foi essa rosa Achei que ficou bem legal Tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu fiz os cristais, né? E esse fundo aqui foi com lápis de cor Só com lápis de cor, né? Não tem efeito nenhum nele Fiz ele todo chapadão mesmo E aqui na... Como é que chama isso aí? Ai, gente, esqueci o nome desse aqui Eu tentei fazer um efeito de transparência Aqui nessa região Com tipo uns vagalumes aqui dentro Eu gostei muito do resultado final Esqueci o nome do vidro aqui, gente Que coloca a rosa dentro Me fugiu o nome Mas eu gostei muito desse colorido Mas eu confesso Que quando tava com o fundo branco Eu tava gostando mais Porque as minhas flores laranjas Elas estavam mais em evidência Mas eu amo muito esse colorido Mesmo assim Esse aqui É um colorido também que Eu achei que ficou muito delicado Gostei muito de fazer ele Eu amei o efeito que essa flor branca Com rosa deu aqui Deu um charme Esse fundo, gente Eu usei Eu não sei se vai dar pra vocês verem Deixa eu chegar mais perto Eu usei aqui no fundo Aquele giz metálico aquarelável Da Léo e Léo Não tá dando pra ver, né Pelo que eu tô percebendo aqui Aqui deu pra ver Olha como tá Bem metálico É porque aqui embaixo Eu coloquei bem forte Tá vendo? Eu coloquei só em algumas partes Aqui eu deixei mais escuro E daqui pra cima eu fui clareando Deixando bem delicadinho Então aqui em cima Eu deixei ele bem clarinho Quase ele não tá dando pra ver Mas eu deixei ele bem delicadinho Então aqui pessoalmente Ele tá mais Ele tá dando pra ver mais o brilho Aqui em cima E aqui embaixo como se fosse uma sombra Vocês vão ver que ele tá um pouquinho manchado Porque aqui eu tava aprendendo a usar ainda Então ele acabou ficando um pouquinho manchado Desse lado Desse lado aqui já não ficou tanto Então vocês podem perceber aí a diferença De um lado pro outro Aqui eu ainda tava aprendendo a usar Achei que ficou bem delicadinho Gostei muito O próximo vocês já viram aqui no canal Que é esse coelhinho que eu amei fazer E também o fundo foi com giz aquarelável Da Léo e Léo O giz metálico né Que também não sei se vocês vão conseguir ver O brilho né O metálico que ele deixa no fundo Porque infelizmente na câmera não dá pra ver Mas fica um brilho intenso gente Fica uma coisa muito linda E eu amo esse colorido Na verdade gente eu amo esse livro Então é difícil não gostar de um colorido Porque os desenhos são maravilhosos Esse aqui também foi um dos primeiros coloridos Que eu fiz Nesse livro Também amo esse resultado E foi fundo aquarelado também gente Foi aquarela de pastilha Provavelmente E aqui Eu também amei fazer essa página Eu usei lápis aquarelável Pra fazer esse fundo Eu amei a combinação de cores que eu usei aqui Eu custei a chegar nessa cor Eu queria muito um tom parecido com esse E eu não tinha Porque eu só tenho lápis aquarelável de 12 cores E eu queria muito um tom bem próximo a esse mesmo E eu não tava conseguindo Então eu misturei umas três cores Pra chegar nesse tom E consegui E aí eu fiquei super satisfeita Porque eu queria Tudo mais ou menos na mesma cor E eu amei o resultado final Aqui eu coloquei umas washi tape Tá vendo? Que já no próprio desenho Já tinha né Esse detalhe Então eu só acrescentei a washi tape Pra dar um efeito E eu amei o resultado final Aqui eu usei caneta É uma canetinha da Gioto É turbo glitter E não manchou atrás Olha A folha desse livro Ela é bem grossa Então não mancha com facilidade Todo material que eu usei aqui A página de trás Não tem uma mancha Aquarelado Tá tudo bem atrás Só fica sujo por causa da prancheta Que a gente põe atrás Mas as páginas Todas atrás Estão tudo bem Então esse foi o último colorido Deixa eu só ver aqui Isso mesmo Esse foi o último colorido Que eu tenho pra mostrar Desse livro pra vocês Gente Esse livro é maravilhoso Ele tem muitos desenhos lindos E foge um pouco assim Do que a gente tá acostumado Sabe Olha só que delicadeza Que coisa mais fofa Eu amo esse livro Gente De verdade Então assim Eu super indico Esse livro É E eu espero que vocês tenham gostado Que ajude A inspirar vocês Pra fazer Esses E outros coloridos Também Tá bom? Então deixem aqui nos comentários O que acharam desse vídeo E o que mais gostariam de ver Por aqui Não esqueça de deixar o like E se ainda não é inscrito Se inscreva E seja bem-vindo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo